O que fazer em Florianópolis? Nesse vídeo nós vamos te mostrar o que você pode fazer e conhecer aqui na Ilha da Magia e olha, confesso pra vocês que essa é a minha cidade brasileira favorita eu tenho certeza que você também vai se apaixonar É isso aí, eu sou o Júnior E eu sou a Tati E seja bem-vindo ao canal Júnior Viaja Como assim a gente tá com uma noiva junto com a gente? Quem fala que eu só como nas viagens? Que noite, que noite! Obrigada, Deus! Deus, eu tenho tantas bênçãos E a gente acabou de chegar aqui em Florianópolis um dos nossos lugares preferidos no Brasil, né Tati? A minha cidade brasileira favorita, eu tava morrendo de saudade Nós vínhamos aqui sempre, todos os anos Só que desde a pandemia nós não viemos mais Nós estávamos fazendo as contas Já fazia aí uns quatro anos Então já tava na hora da gente matar a saudade É isso aí, a gente tá aqui no aeroporto Esse que é um dos aeroportos mais bonitos e mais modernos do Brasil Esse aeroporto, ele sofreu uma reforma Em outubro de 2019, o novo terminal aqui foi inaugurado E ele é maravilhoso, ele é lindo Então vem com a gente nesse vídeo Que você não perde por esperar Pra conhecer tudo que a Ilha da Magia tem pra te oferecer Oi, serviço de quarto? Pode entrar, fica à vontade Conheça meus aposentos Olha só, gente, o que ele tava assistindo Mal chegou Já tava assistindo meu Palmeiras Que vai ganhar do Corinthians, se Deus quiser São prioridades, né A gente tá viajando Mas as prioridades a gente tem que torcer E apoiar nosso time E por que que a gente pegou um hotel aqui no centro, né Da ilha Porque a ilha de Florianópolis, ela é bem grande E as praias, elas estão divididas em três principais regiões Que são as regiões norte, leste e sul Então o bacana de você ficar aqui no centro É que você consegue ficar ali pertinho, né Não tão longe de todas essas praias De todas as regiões A vida do trabalhador remoto na viagem Ela desce pro café da manhã, mas o instrumento de trabalho tá aqui E o nosso roteiro aqui por Floripa vai começar aqui no centro Aqui no centro você vê muito da arquitetura portuguesa Por conta dos imigrantes que vieram da ilha dos Açores, em Portugal, no século XVIII E o primeiro ponto que a gente vai visitar é aqui, olha A Catedral Metropolitana de Florianópolis Ela ficou pronta em 1773 E em 1908 ela foi tombada como patrimônio histórico Ela tem esse estilo neoclássico e é muito linda A gente vai entrar pra visitar E agora a gente tá aqui na Praça 15 de Novembro Que é conhecida por conta da sua figueira centenária Essa figueira que fica bem no centro da praça Que é de 1871 Por isso esse nome, na verdade ela tem muito mais que 100 anos Essa figueira ela ficava em frente à Catedral Metropolitana Mas depois ela foi trazida aqui pro meio da Praça 15 de Novembro Existe uma lenda que se você der sete voltas ao redor dessa figueira Você vai encontrar o amor da sua vida Eu não vou fazer isso porque eu já encontrei o amor da minha vida Que tá me filmando aqui, né? Então não precisa Mas se você quiser na sua visita, fica a seu critério Uma outra curiosidade sobre essa figueira É que o time figueirense aqui de Florianópolis Tem esse nome em homenagem à figueira centenária Quando os fundadores do time estavam se reunindo Pra organizar a fundação Eles se reuniam aqui pertinho da figueira E resolveram homenageá-la com o nome Por conta da sua idade avançada Você percebe que os galhos da figueira Estão sustentados com uma base de ferro Pra que eles não caiam E ao lado da Praça 15 de Novembro A gente tem o Palácio Cruz e Souza Que hoje funciona no Museu Histórico de Santa Catarina Por anos aqui foi a sede do governo de Santa Catarina E uma curiosidade legal sobre o palácio É que ele recebeu visitas de Dom Pedro I e II E essa aqui é a rua Felipe Chimiditi Que basicamente ele é um calçadão Totalmente aberto pra pedestres E que o pessoal, inclusive os moradores de Floripa Vem muito aqui pra fazer as suas compras pelo centro Em toda cidade um bom lugar pra você conhecer um pouco da cultura Um pouco das comidas típicas do local São os mercados públicos E agora a gente tá aqui no mercado público de Florianópolis Onde tem várias opções aqui pra você comer comidas daqui Dizem que o pastel de camarão do Box 32 é maravilhoso Agora é cedinho Por isso até que o mercadão ele tá bem tranquilo assim Não tá tão lotado Mas a gente quer voltar aqui pra provar esse pastel Pra ver se é tudo isso mesmo Aqui em frente o mercado público É famoso A gente tem até mesmo o Rei Roberto Carlos E do lado do mercado público A gente tem o Largo da Alfândega Que são várias feirinhas De pessoas vendendo frutas, verduras Tem plantas Enfim, você encontra de tudo por aqui Vale a pena dar uma olhada E agora a gente tá em frente O principal cartão postal de Florianópolis Que é a ponte Ercílio Luz A ponte Ercílio Luz Ela foi uma ideia do governador de Santa Catarina Chamava Ercílio Luz Por isso o nome dela E essa ponte ela foi uma ideia Pra ser a principal forma de ligação Entre o continente e a ilha Pra quem não sabe Florianópolis é uma ilha Essa ponte ela começou a ser construída em 1922 E terminou em 1926 Uma curiosidade sobre ela É que como nós já falamos no início do vídeo Nós viemos aqui pra Florianópolis já algumas vezes Mas essa é a primeira vez que eu e a Tati Vemos essa ponte ativada Porque ela ficou desativada por 28 anos Por risco de desabamento E somente em 30 de dezembro de 2019 É que ela foi ativada novamente Se você estiver aqui por Floripa Durante o final de semana O legal é que ela fica 100% disponível 100% liberada Apenas pra pedestres E aqui do lado da ponte A gente tem a Praça Ercílio Luz Que bem no meio dela tem essa estátua Em homenagem a esse governador Que governou o estado de Santa Catarina Por três vezes Como Ercílio Luz morreu em 1924 E acabou não vendo a ponte pronta Eles acabaram trocando o nome da ponte Que se chamaria anteriormente Ponte da Independência E acabaram mudando pra Ponte Ercílio Luz Em sua homenagem E aqui na praça A gente também tem esse mirante Que você pode utilizar Pra tirar fotos incríveis Com essa vista maravilhosa E apesar da ponte Ercílio Luz Ser o ícone de Florianópolis A gente tem outras duas pontes Que ligam aqui a ilha ao continente Que elas são mais utilizadas Do que Ercílio Luz Tem uma ponte que vai E uma ponte que vem Uma ponte que volta E agora a gente saiu aqui do nosso hotel A gente tá aqui na Beira Mar Norte A gente tá indo almoçar no shopping Beira Mar Shopping Bem corrido inclusive Porque Tatiane tem um trabalho Agora à tarde, né Tati? É isso aí Hoje eu vou fazer um editorial de noivas Aqui na praia da Joaquina Em Florianópolis Pra você que não sabe Eu sou maquiadora especialista em noivas Inclusive o arroba da Tati tá aí Tatiane de Moraes Segue ela lá Me segue lá Vai conhecer meu trabalho Até pra vocês conferirem O resultado desse editorial Floripa é maravilhoso, né Tati? A gente costuma dizer A gente ama nossa cidade Campinas Até pelo nosso trabalho hoje A nossa vida tá em Campinas Família, tudo Então a gente não quer mudar Mas se fosse pra mudar Mãe, pai Não tô querendo mudar, tá? Fica tranquilo Mas se fosse pra mudar Pra outra cidade do Brasil Eu acho que Floripa Estaria no topo da nossa lista, né? Nossa, eu mudaria pra Capaz Eu não falo isso pra qualquer cidade não, tá? Mas Florianópolis tem meu coração É a minha cidade brasileira favorita Como eu já disse aqui mil vezes E pra cá eu mudaria sem pensar duas vezes A gente gosta muito daqui Porque tem duas coisas que a gente gosta demais Assim, em uma cidade A primeira é praia Mas além das praias Eu gosto, assim, dessa questão urbana Assim, a gente Cresceu em metrópole, né? Então a gente gosta disso Então aqui, ó Você vê a praia Ali, um beira-mar Um calçadão Pra você poder Passear Pra você caminhar Mas aqui Você já tem várias Vários prédios Esse lado urbano também Então eu gosto disso A Tati também Então Floripa Tem nosso coração E agora a gente tá saindo aqui do nosso hotel Indo pra onde, Tati? Praia? Pra Praia da Joaquina Mas como assim? A gente tá com uma noiva junto com a gente? O que que é isso? A nossa noiva fake É a Bárbara, né? Que tá fazendo trabalho de modelo pra Tati Depois eu vou deixar o arroba das duas aqui Pra vocês seguirem Então vamos lá É bom que vocês já vão conhecer um pouquinho Da Praia da Joaquina Bom, o carro da noiva chegou, gente Olha que carrão chique É branco pra combinar É branco pra combinar E agora a gente chegou Aqui nas dunas da Joaquina Fica aqui na área leste da ilha É uma área muito visitada pelos turistas Eu tô aqui meio ofegante Porque, ó A gente tá subindo as dunas aqui Essa área aqui Tanto da Praia da Joaquina Quanto das dunas O pessoal vem muito aqui, ó Pra praticar O famoso sandboard Que basicamente É uma prancha que você aluga Pra descer aqui pelas montanhas, né? Pelas dunas Tem também o famoso esquibunda Vale a pena você vir aqui E olha só Que paisagem maravilhosa A gente vai pegar o pôr do sol Pra elas fazerem as fotos Infelizmente o tempo tá nublado Mas mesmo assim A vista é incrível A vista é maravilhosa E se você for uma pessoa Que gosta de se aventurar Nesses esportes radicais Quiser alugar Uma prancha de sandboard Pra você brincar Custa 35 reais por pessoa Por uma hora Foi engraçado a cara do Uber Quando a gente entrou Era um Renault E a gente pediu Uber lá no hotel Aí o cara com o olho arregalado assim Tipo Mano, sério mesmo? Vocês vão nessa hora Final da tarde Chovendo 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 Vocês vão pedir um Uber Pra noiva e casar Simples assim É a responsabilidade Sei que esse conteúdo Vocês não imaginavam Que ia ter aqui no canal Junior Viaja A Bárbara ali A noiva Foi a noiva mais tranquila Que eu já vi na minha vida Chegando de Uber Sem preocupação Com o horário Ele não tem marido De verdade Nós temos ali A fotógrafa Inaê Vou deixar o arroba Dela aqui também Gente Que legal Se isso Não vale a sua curtida O que que vale Então deixa o seu like No vídeo de Floripa Se inscreve no canal Pelo amor de Deus E siga elas lá também Pra quem acha que A viagem é só comer Tem perrengue também Tô fazendo crossfit Olha ali E depois de um dia De muita gravação De muito trabalho De muitas dunas Muitas dunas Tô com a perna tornada Nossa, eu também Academia crossfit Tá em dia, viu Já fiz o da semana Agora vamos fazer Uma outra coisa Que sabemos fazer muito bem Vamos repor as energias Isso aí Repor as calorias no corpo E hoje a gente veio jantar Em um restaurante Chamado Le Rosé Ele fica aqui No centro de Floripa Bem pertinho Do nosso hotel A gente veio caminhando Deu seis minutos De caminhada E é um restaurante Com várias opções De pratos Tem aqui Entrecô Que é o prato Típico francês Tem frutos do mar Tem algumas coisas aqui Como nhoque de camarão Eu e a Tati A gente tá namorando Aqui um peixinho Acho que a gente vai aqui Chamar peixe albianco E o legal desse restaurante É que ele é participante Do aplicativo Do Gourmet Se você não sabe Como funciona Basicamente É uma assinatura Que você paga anualmente E você consegue utilizar Ela em vários restaurantes De várias cidades diferentes A gente utiliza Tanto em Campinas A nossa cidade Quanto em várias cidades Que a gente acaba Viajando aí pelo Brasil Esse aplicativo Você paga um prato Você escolhe um prato E você ganha outro Geralmente o de menor valor Como cortesia Então acaba sendo bacana Pra você economizar Se você quiser assinar Eu vou deixar na descrição Aqui um link Com desconto de 50 reais Na assinatura anual E essa assinatura Ela ainda te permite Acesso ao cartão Black do Banco Inter Que dá 6 acessos Do Algeki por ano Pra você utilizar Em várias salas VIP Aí ao redor do mundo Que delícia Que delícia Clássico do canal É o clássico É o meme de gramada É o meme do canal Não sei explicar O que é cada coisa não Mas é muito bom Sensacional Ah, então eu vou parar de filmar E vou comer também E aqui no último andar do hotel Tem uma cobertura maravilhosa Aqui com uma piscina Olha, com corda infinita Bem gostosa Tá um pouquinho gelado Vou mostrar aqui pra vocês Geladinha e tal Tem que tá com calor Não sei se você gosta de água gelada Põe aqui nos comentários Você prefere água gelada Quente Eu sou da quente ali Pelo menos uma climatizada Mas eu me pergunto aqui Imagina Você fica aqui na piscina E olha essa vista Maravilhosa E hoje a gente pegou Pra passear pelas praias Da região norte Aqui de Floripa Essa é uma região Que a gente gosta bastante Aqui a gente tem A praia de Canasvieiras Que é a que a gente tá agora Tem a praia dos ingleses Tem Jurerê Tem Daniela Cachoeira do Bom Jesus Tem muitas praias Aqui na região norte Todas as vezes Que a gente veio pra Floripa A gente ficou hospedado aqui Inclusive na praia de Canasvieiras Como eu disse pra vocês No início do vídeo Aqui em Floripa Requer um pouco de planejamento Aí pra sua viagem Se você quiser ficar Concentrado em uma região só A gente recomenda Que você se hospede Nessa região No nosso caso Que a gente quer explorar Um pouquinho de cada região A gente tá ficando lá Na área central Mas dá uma meia horinha de Uber Até você chegar aqui Na região norte O legal da praia de Canasvieiras É que o pessoal costuma se hospedar Nessa região aqui Porque ela é mais barata Do que as praias próximas daqui Como a dos ingleses Como Jurerê Que são praias bem badaladas Então a galera vem Se hospeda aqui em Canasvieiras Que é um pouquinho mais em conta E acaba conhecendo as praias Ao redor também Essa é uma praia bem gostosa Bem família É daqui que sai o passeio Do barco pirata também Que se você tiver com criança Pode ser legal É uma praia com uma areia Bem gostosa Bem fininha Água gostosa também Tranquila Sem tanta onda É muito gostoso Pra você passar Inclusive o dia aqui Ó, não vou mentir pra vocês não A água aqui em Florianópolis É gelada Afinal nós estamos no sul do Brasil Mas com esse sol Com esse calor Você encara, tá? Você encara Se acostuma rapidinho Aqui em Canasvieiras A gente ficava hospedado Em um hotel Que se chama Hotel Canasvieiras Internacional Ele é um hotel simples, tá? Não tem luxo nenhum Mas é confortável Assim, pra você ficar Um hotel Se você quiser um hotel econômico Mas com o mínimo de conforto É uma boa recomendação E é bem estruturado Tem um bom café da manhã Sim, fica acho que Cinco minutinhos andando Pelo que eu lembro Da praia até lá E na frente desse hotel também Tem um outro da mesma rede Que também é muito bom Não vou lembrar o nome dele Mas a gente já ficou também E vale a pena E o passeio do barco pirata Ele é bacana Porque ele visita várias praias Aqui da região norte E algumas ilhas também Tem três tipos de passeio Vai desde duas horas Até passeios mais longos De cinco horas Aí você pode escolher E os valores Eles variam desde R$90 até R$150 E se você pegar ali em Canasvieiras E seguir reto No sentido do pier Você sai aqui Na Cachoeira do Bom Jesus Que é uma praia Que basicamente é a mesma orla Da Canasvieiras Areia tanto Areia fininha também Um mar gostoso Bem tranquilo Mas aqui é um pouco Mais calmo ainda Lá tem um pouquinho Mais de agitação Que é mais popular Mas se você quiser Um lugar um pouco mais tranquilo É uma praia maravilhosa também A Tati A primeira vez dela Aqui em Floripa Ela ficou hospedada Aqui na Cachoeira do Bom Jesus Então tem um carinho Diferente pra ela E pra se locomover Aqui em Floripa A gente tá utilizando Muito o Uber Ou o próprio aplicativo Da 99 É uma opção Você também pode Alugar carro E em ambas as opções Não sei o que você prefere Tanto o aluguel de carros Quanto o Uber Dá pra você acumular milhas Já pra sua próxima viagem Quem sabe a sua viagem Por Floripa Já não te ajude A acumular pra próxima viagem Se você quiser saber mais Sobre como acumular milhas Com seus gastos Como trocar esses pontos Por passagens Eu vou deixar o link Do meu curso Milhas Além do Cartão Aqui na descrição Pra você aprender A gente voltou aqui No mercado público De Floripa Pra experimentar O famoso pastel de camarão Do Box 32 Além do pastel A gente pediu Um bolinho de bacalhau Dizem que é gostoso Também Mas olha É bem Bolinho mesmo Bem pequenininho Experimentar Não vou pôr azeite Nada Pra sentir o sabor Gostoso É bom A Tati tá rindo Não é que assim Não é nada Diferente Assim Mas é gostoso O pastel não é muito grande Mas ele é pesadinho Então aparentemente É bem recheado Vamos ver Tá quentinho Não é nada assim Nossa O melhor pastel Que eu já comi De camarão Não Não é Mas é gostoso Vale a visita Vale a visita Vale a pena a experiência Almoçamos Almoçamos o nosso pastel De camarão Assim gente Tem lugares que você paga Pelo nome Então o Box 32 É um desses lugares Que ele é ponto turístico Então É caro Acaba assim Vale na minha opinião O preço pelo tamanho Não vale Tanto que a gente ainda Tá com fome A gente vai procurar Alguma coisinha Pra matar Pra completar A nossa fome Agora no almoço Mas dependendo da sua vontade Vale sim a experiência O pastel é gostoso sim Não é nada espetacular Não vem achando Que vai ser o melhor Que você já comeu Na sua vida Mas vale a experiência Se você gosta De conhecer pontos turísticos É turístico Vocês sabem que eu e a Tati A gente é amante De McDonald's Aonde a gente vai A gente procura Pra conhecer os McDonald's E esse aqui de Floripa Aqui do centro É muito bonitinho Olha Tem toda uma fachada Diferente E como a gente saiu Ali do Box 32 Com uma fominha A gente vai completar Com uma batatinha Aqui Não julga não Tá E agora a gente Veio aqui Pra Jurerê Internacional Que aqui Jurerê É conhecido Pelos seus famosos Beach Clubs É conhecido Pelas casas grandes Que tem aqui Pelos carros luxuosos Então a galera Dá grana mesmo Mora Ou tem casas Aqui por Jurerê Internacional Então aqui É o bairro do Agito De Floripa Mas Jurerê Ela é dividida Em duas partes Que é a Jurerê Internacional Que é essa Que nós estamos agora E a Jurerê Tradicional Que é um outro lado Com moradores Mais antigos Com casas Mais simples Restaurantes Mais tradicionais Então tem Essas duas Áreas de Jurerê E pertinho Da praia A gente tem O Open Shopping Que basicamente É um shopping A céu aberto Aqui em Jurerê Você pode vir Tomar um sorvete Como o Tatiane Já vai pegar o seu Tomar um cafezinho E também verificar Visitar algumas lojas Areia branquinha Uma água Um pouquinho menos gelada Que nas outras praias Mas está gelada Eu gosto Um pouquinho mais morna Mas está pra encarar Porque o dia está bom Um lugar muito badalado Pelos jovens Mas que também dá Pra você visitar Aqui com a sua família É um lugar tranquilo Não tem tantas ondas No mar Eu gosto Eu particularmente A gente acha Jurerê Uma excelente escolha Para você passar um dia E pertinho Da praia de Jurerê A gente tem A nossa praia favorita Aqui em Floripa Que é a praia da Daniela Quando a gente veio Alguns anos atrás Ela estava muito mais tranquila Muito mais tranquila mesmo No sentido Eu digo De gente De quantidade de pessoas Talvez pela época Ou talvez Por ter ficado Mais conhecida Hoje ela já está Bem cheia A gente gosta Dessa praia Porque além da água Que é bem parecida Com a praia de Jurerê Ela é um pouquinho Menos gelada Do que as outras Praias de Floripa Ela não tem Praticamente Nada de onda Parece que você está Realmente numa piscina É uma praia Bem mais tranquila No sentido também De estrutura Então tem agora Sim alguns lugares Que alugam Que alugam cadeira Que alugam guarda sol Mas ela tem menos Restaurantes ao redor É uma praia Para você ficar Um pouquinho mais de boa Como ela fica Fora daquela Badalação Daquele agito De Jurerê Ela é uma praia Mais tranquila Para você vir Com criança Passar o dia Com seus filhos E a gente chegou Em Santo Antônio De Lisboa Aqui é um excelente lugar Para você vir No finalzinho da tarde Porque a galera Vem muito aqui Para acompanhar O pôr do sol Aqui nesse bairro Você vai ver muito A influência portuguesa Tanto na gastronomia Quanto na arquitetura Porque no século XVIII Muitos portugueses Vieram da ilha dos Açores E se estabeleceram Aqui nessa região E agora a gente está Em frente Dessa igrejinha maravilhosa Que se chama Igreja Nossa Senhora Das Necessidades Por que ela é legal? Porque essa igreja Ela foi construída Em 1756 Tem muito valor histórico Aqui para a região Inclusive ela foi tombada Como patrimônio histórico Como hoje está nublado Não sei se a gente Vai conseguir pegar O pôr do sol De qualquer forma O cenário daqui É incrível E vale a pena Você vir daqui No final da tarde E hoje à noite A gente veio jantar Em mais um restaurante Aqui do centro Mais uma vez Utilizando o do gourmet Daquela mesma forma Compre um prato Ganha o segundo Como cortesia É um restaurante Que assim Chama atenção Eu li bastantes Avaliações boas Sobre ele Ele tem um ambiente Bem aconchegante Parece uma casinha Assim antiga Mas muito bem decorada E eu vou experimentar Hoje um prato Que eu nunca comi Se chama Beef Wellington Que segundo a Tati Que está atrás da câmera É um filé mignon Envolto Por uma massa Diferenciada Depois eu vou mostrar Para vocês Vocês vão entender melhor E a Tati pediu Aqui um siri brûlê Então a gente Está na expectativa Vamos ver Se realmente É tudo isso Parece até Que a Tati Trabalha aqui Gente Porque eu estava Na dúvida Entre o Beef Wellington Que ele é um preço Um pouco mais alto Do que as outras opções Do cardápio Mas ela estava me falando Ela vendeu tão bem O prato Que eu falei Vou pegar Também estou pegando ele Porque eu vi Boas avaliações Isso que chamou a atenção Muito boas avaliações Mesmo Tanto no TripAdvisor Como no Google E a Tati estava falando Que é um prato Que é difícil De ser feito Então aqui É o carro-chefe deles Por isso que eu Escolhi pedir E a Tati estava falando Que é muito difícil De acertar o ponto Da carne É um prato De chefe mesmo E aqui É um restaurante Olha, muito bacana Requintado Tem chefe mesmo Que faz a comida Vamos lá A gente está Com uma expectativa Lá em cima Ô Tati Você sabe tanto Desse Beef Wellington Por quê? Você já comeu Alguma vez? Nunca Mas eu já vi No Masterchef Várias vezes A Tati Para quem não sabe Ela é chefe de cozinha Formada no Masterchef E ela é doutora Médica Formada no Grey's Anat Isso Olha, faz tempo Que eu não tenho Tanta expectativa Para um prato Dá para ver Que a massa Está bem crocante Pelo barulhinho Que ela está fazendo É Aqui que a Tati fala Né Tati Que Mostra para a galera É difícil De acertar o ponto Aí o que acontece Muitas vezes A massa E o recheio Fica Bem assadinho E tal E a carne Fica crua Ou A carne Fica no ponto Legal E a massa E o restante Do recheio Passa do ponto Então é um prato Bem difícil E aí? Nossa Minha cara já mostrou Né? Maravilhoso Nossa Sério? Sério Tá chique, meninas O meu é um siri brulé Só para vocês entenderem Um pouquinho Do porquê do brulé Sabe o creme brulé Aquela sobremesa francesa Tem aquela casquinha dura Então O meu siri O em tratamento dele Aqui, ó O chefe maçaripou E fica aquela casquinha também Agora vamos provar Você tá masterchef Mesmo explicando aí Os termos técnicos Me chamem, viu? Pra comer Me chamem Que eu finjo que entendo Aí tem uma farofa de moqueca Um molho Eu esqueci a descrição do molho Mas eu lembro que era gostoso Na descrição Eu sou apaixonada por frutos do mar Pra mim Dez de dez Perfeito esse prato É verdade Agora tchau, gente Tchau Que eu tô ocupada Como que é o nome? Você acabou de lembrar? Não, eu lembrei aqui A base do molho Do meu prato Com a base de queijo Grana padano E chardonnay, meninas Eu gosto muito de carne Vocês vão acompanhar a gente Nas nossas viagens Aqui no YouTube E vocês vão ver que Eu gosto muito de carne E no vídeo de Buenos Aires Eu falo que a carne que eu comi No restaurante que chama Carneiros Eu comento com a minha mãe lá Que era assim Top 3 da minha vida Tava muito boa mesmo Inclusive se você não assistiu O vídeo de Buenos Aires Eu vou deixar no card Aqui em cima Mas olha Eu tava falando com a Tati Eu acho que esse filé mignon Independente do prato O prato em si Maravilhoso O prato de Masterchef Mas o filé mignon em si Eu acho que tá melhor Que aquele Aquele lá no caso Era o outro corte Tudo Era o rodo de bife Claro que são Não dá pra comparar Mas Essa carne Tá melhor ainda Tá muito gostosa Pra vocês terem noção A gente não gosta de ficar repetindo restaurante nas viagens A gente quer experimentar o máximo de restaurantes possíveis Até pra mostrar pra vocês outras opções Mas tô pensando seriamente em voltar aqui amanhã Eu não ia pedir sobremesa Mas gente Essa noite merece Esse lugar Se o prato principal estava maravilhoso Imagina a sobremesa Então fui obrigado Um bolo de chocolate Mas assim gente É o bolo de chocolate Tá Com sorvete de creme Artesanal Ou seja Eles fazem Eu tava explicando pro Ju Sabe por que a bola de sorvete fica nesse formato Eu vi no Masterchef Eu vou te explicar Eles que fazem Então eles pegam tipo assim Com uma colher dessa E aí eles vão moldando Uma colher E colocam aqui no trato Eu assisto o Masterchef gente Eu sei Entendeu O Tatinho também é cultura culinária A gente não vai mais fazer de viagem Agora virou canal dos caçadores Dos caçadores É review de comida Eu descobri minha vocação É isso Eu tô quase chorando De tanta emoção Se você ficar emocionada Por causa de uma comida Ai Ai eu Olha A lagriminha chega Olha O olhinho tá assim Gente Que noite Que noite Obrigada Deus Deus eu tenho tantas bênçãos Agora de manhã A gente pegou pra aproveitar um pouquinho Da região do nosso hotel A gente tá aqui na beira mar norte Aqui o pessoal vem fazer caminhada Andar de bicicleta É muito legal aqui É maravilhoso Imagina você começar o seu dia Com essa vista incrível E agora a gente veio conhecer Pelo menos um pouquinho Da região sul Da ilha de Floripa A gente tá aqui na praia do Campeche Muita gente conhece esse nome Por causa daquela ilha ali Que tá na minha frente Que é a ilha do Campeche Tem muitos passeios pra lá Saindo tanto aqui da praia do Campeche Quanto da praia da Armação Que é uma outra praia Que a gente tem aqui no sul Vale muito a pena Viu É muito bacana Dizem que é maravilhoso Essa ilha A gente não vai conseguir ir Porque a gente tá com o tempo Um pouquinho mais apertado Mas se você tiver tempo Vale a pena A praia do Campeche Em si já vale A visita Pra você conhecer Ela é uma praia Como vocês podem ver As ondas Com o mar um pouquinho Mais agitado E uma curiosidade É que aqui Entre julho e novembro A galera vem muito Pra ver as baleias francas Viu Inclusive também Nessas datas Tem alguns passeios Que algumas agências fazem Pra você poder observar Melhor as baleias A região sul Não fica tão longe Assim do centro A gente demorou Meia horinha Mais ou menos de carro Já contando com o trânsito Que foi basicamente O que a gente demorou Pra ir também Pras praias do norte Agora se você tiver hospedado Ali em Jurerê Em Canasvieiras Você vai demorar Um pouquinho mais Porque você teria que viajar De uma ponta a outra Daí A gente estava conversando Não tem praia feia Nesse lugar Se você quer praia Com poucas ondas Tem Se você quer praia Com muita onda Tem também Mas o importante É que qualquer uma Se você pegar Aleatoriamente Escolher uma praia Aqui em Floripa Você vai ter uma paisagem Maravilhosa Eu acho Que isso merece O seu like Se você está gostando Desse vídeo Está gostando Das belezas Que a gente está te mostrando Aqui de Floripa Deixa seu like Aqui embaixo Que ajuda muito O nosso canal E aproveita e comenta Você já veio Aqui pra Floripa? Se sim Qual que é A sua praia preferida Daqui? A gente veio almoçar Em um lugar Muito legal Aqui de Floripa Que funciona Como um complexo Como uma praça Gastronômica São seis galpões Com vários restaurantes Com várias lojas Pra você conhecer O bacana É que onde funciona Esse complexo Eram seis galpões Que antigamente Aqui no ano De mil oitocentos e noventa e seis Funcionavam aqui Alguns armazéns Onde tinha algumas fábricas Fábrica de prego Fábrica de gelo Então é um lugar Com bastante história E o armazém Santa Rita Ele é novo Ele foi inaugurado Em janeiro de dois mil e vinte e dois Ele foi inaugurado voltamos na praia da joaquina a gente já tinha mostrado para vocês a parte das dunas o ensaio da modelo que a gente fez ali mas hoje a gente veio na praia mesmo porque aquele dia era por do sol a gente não conseguiu aproveitar a praia dá para você perceber não preciso nem falar né que essa é uma das praias mais movimentadas aqui de floripa para você ter noção hoje é quarta-feira tarde são 15 horas mais ou menos ea praia tá assim abarrotada nós estamos em fevereiro nem é altíssima temporada ea praia também cheia por conta das ondas fortes essa praia também é muito utilizada pelos surfistas inclusive tem vários campeonatos de surf que acontecem aqui e aí e aí Nós gostamos tanto do restaurante Jumpy a noite que nós voltamos aqui na nossa última noite em Floripa Pra aproveitar mais uma vez, conhecer novos pratos e o carnato E fechar com chave de ouro essa viagem porque merece Ah, e mais uma vez, nós viemos aqui usando o Double Pay Então já sabe, né? Comprar um prato, ganho outro E vocês sabem, como eu disse ontem, vocês sabem que é muito difícil a gente repetir restaurantes Até porque a gente quer mostrar pra vocês o máximo de opções possível Mas cara, aqui foi muito gostoso, a gente gostou muito do atendimento ontem, da comida Então a gente teve que voltar, não teve jeito E vocês pensam o quê? Além de filmmaker aqui do canal Júnior Viaja Porque as filmagens boas do canal é a Tati que faz Quando vocês virem umas meio feias, fui eu Então além de filmmaker, além de maquiadora Olha aqui, descobri que é artista também Eu que fiz a arte aqui da parede do restaurante Fala só se esse prato não é a minha cara É, gente Carninha, filé mignon Você sabe que eu sou apaixonado por carne E batatinha frita Esse prato aqui eu comeria ele todos os dias da minha vida O meu já é mais a minha cara Peixe Legumes Apesar de eu ser gordinho, mas eu adoro uma coisa saudável Maravilhoso Incrível 4h40 da manhã Já estamos aqui no aeroporto de Floripa Nos despedindo pelo menos dessa vez, né? Pelo menos por enquanto Sim Da Ilha da Magia Você gostou, Tati, dessa viagem? Ai, muito Florianópolis é maravilhosa E eu já estou com dor no coração Já quero voltar Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Da nossa experiência aqui por Floripa É claro que tem muita coisa ainda para fazer A gente ainda precisa voltar muito aqui Para explorar outras praias Outros atrativos da ilha Mas eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não esqueça Deixa o seu like nesse vídeo Se inscreva no canal Para receber mais vídeos como esse É isso aí A gente se vê na próxima aventura Tchau